Música Foi preso na cidade industrial de Curitiba um rapper que fazia músicas ofendendo a polícia civil do Paraná. Ele é acusado de vários crimes como assaltos e até roubo seguido de morte. O suspeito é conhecido como MC Holocausto. O rapper faz músicas atacando a polícia civil do Paraná. Em uma delas, intitulada Começou a Dominação, ele fala da morte de militares e ataca o delegado Rubens Recalcate. Na delegacia, frente a frente com Recalcate, o suspeito pediu desculpas. O delegado aí, é o delegado que eu peguei a letra aí, é mais pra ele mesmo, porque essa letra veio pronta, entendeu? E a pessoa dele só que se for estar no nome, o resto eu não posso falar nada. Não, o que você tem a palavra? Não, só peço desculpa aí por isso aí. Na realidade ele disse que acabou comprando essa música, porém nós verificamos que foi originária da parte dele, foi ele que fez essa música, nós já degravamos, inclusive consta no nosso inquérito policial toda a degravação. E é aquilo que nós falamos, é uma barbaridade, é mais um delinquente, mais um, vamos dizer assim, um vagabundo, querendo afrontar a polícia, né? E nós não vamos admitir esse tipo de coisa aqui no estado do Paraná. Na mesma música, o rapper diz que vai invadir bairros nobres de Curitiba. O MC foi preso depois de roubar uma van na cidade industrial de Curitiba. Ele também é acusado de outros roubos e de um assassinato. Se chama cutucar a onça com vara curta. O holocausto aí arrumou o holocausto para a própria vida.